Fala galera, como é que vocês estão, tudo bem? Boa noite aí pra todo mundo. E aí, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Nossa, tem um pessoal hoje, hein? Que legal, boa noite pra todo mundo aí. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Me dê um ok aí, galera. Boa, show de bola. Maravilha, pessoal. É o seguinte, ó. Eu quero dar as boas-vindas pra todo mundo. Hoje tem muita gente assistindo. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Pra quem é novo no canal, muito prazer. Meu nome é Adonis Alcice, tá? Eu sou designer e artista, ilustrador. Minha especialidade é desenhar carro. Gosto muito disso, faço isso desde sempre. Aqui no meu canal você vai encontrar uma série de vídeos voltados pra esse tema, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Tenho certeza que você vai curtir demais. Sempre tem live, sempre tem conteúdo. Toda quarta e domingo eu tô aqui trazendo novos conteúdos pra todo mundo, compartilhando conhecimento. Então, é muito legal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Pra quem é novo, porque quem já tá aqui sempre sabe que é legal, podem até deixar aí nos comentários. Pra quem tá chegando aí agora, se ainda não deixou o like, já deixa o like aí. E isso ajuda muito a mim, ajuda o canal a se tornar mais relevante, né? Aqui pro YouTube. Ajuda mais pessoas a receberem e verem o canal, né? E tudo isso, no final das contas, faz com que eu produza ainda mais conteúdos pra vocês. O que é muito legal e a minha ideia é sempre trazer coisa nova. E como muitos de vocês sempre pedem, sempre pediram, eu resolvi hoje trazer aqui um convidado muito especial, que é o Diego. O Diego Ruiz, ele é um designer. O cara é um mega profissional. O cara é muito bom. Admiro demais o trabalho dele. E ele é designer na Nissan. Eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele já faz um bom tempo. Vou até chamar ele aqui na live agora pra bater um papo sobre isso. E a ideia é trazer ainda mais conhecimento pra vocês, né? E inclusive trazer pra vocês como funciona realmente o dia a dia de um designer automotivo dentro da montadora, dentro da indústria mesmo, num escritório, num estúdio de design de uma montadora, no caso, a Nissan, né? Bom, eu vou chamar ele aqui agora. Deixa eu ajustar aqui a câmera, dividir a tela e chamar o Diego. Fala, Diegão. Boa noite, cara. Fala, Donis. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bom? Tudo jóia? Boa noite, Donis. Boa noite, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tem um pequeno delay, tá, Diego? Do que a gente fala, porque o que eles recebem lá tem tipo uns 5, 7 segundos. Já já eles vão falar. Olha lá. Ok. Show. Legal. Boa noite. Bom, a convite do Donis, eu vim aqui, primeiramente, bater um papo com vocês, né? Explicar um pouquinho do dia a dia de um designer automotivo e também desenhar, né? A gente precisa... Com um bom designer, a gente tá desenhando toda hora. Em qualquer reunião ou em qualquer bate-papo, a gente tá sempre desenhando. Então, não pode faltar aquele desenhinho, né? Aqui vocês já podem ver aqui de fundo que designer não pode ficar em quarentenas cozinha no quarto, né? É verdade, é verdade. A gente começa a rabiscar todo, né? No nosso caso, quando alguém pega a gente desenhando no meio da maior união, a pessoa não fica brava, ela fica feliz, né? Sim, fica feliz. É verdade. Show, show. Ô, Diego, eu tava pensando aqui, tava lembrando, a gente meio que se conhece desde aquele concurso da... do Carmanguia. Carmanguia. Que até você foi um dos campeões, não foi? Foi, foi. Foi um... É, foi o primeiro concurso que, na verdade, eu participei. Galera, desculpa que eu vou ficar olhando pra cá, porque a Uibica tá ali, tá? Mas eu... É, eu falo a mesma coisa pra ele. Se eu tô aqui, o computador tá aqui... Tá, então eu vou ficar meio de perfil. Mas eu participei desse concurso, foi o primeiro concurso, na época eu tava meio enrolado, porque eu trabalhava numa agência, né? E essa agência eu trabalhava pra pagar justamente na faculdade, porque eu queria um dia ser designer automotivo. E trabalhando na agência eu não tinha tempo pra participar de concursos da Vox, de concursos da Ford, da Renault, que tinha na época, né? E aí esse da Carmanguia surgiu, assim, como um concurso um pouco diferente, que aí eu vi a oportunidade de participar. E esse foi o meu primeiro, né? Então, participei desse e eu falei, porra, legal. Primeiro e único, né? Porque o resto foi tudo trabalho de PCC. Eu nunca participei de concurso, na verdade. Isso quebra o mito de que você só pode entrar na montadora por participar de concurso e entrar como estagiário. Isso não existe, sério. Tem um mito aí e... Eu e o Fernando, acho que... O Fernando é outro designer da Nissan que trabalha comigo. A gente quebrou meio que essa... Isso que o pessoal jovem aí que fala que, ah, você tem que entrar através de um estádio, senão você não consegue entrar. E não é bem assim, tem outras oportunidades aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pô, meu, que legal, que legal. É, então, isso daí acho que foi 2013. Sim, inclusive o Fernando também, o Fernando também participou do concurso e ficou também no top 10, né? É, é verdade. É, foi de... foram 700 inscrições, 700 projetos, né? E a gente ficou entre o top 10, no top 10. Não, que legal. Foi bem legal, foi bem legal. Não, o seu projeto realmente ficou fantástico. Foi um dos... Nossa, eu vejo hoje e tá horrível. É. Mas na época, né? É tudo que é antigo, né? A gente pega depois e fala, putz, eu poderia ter feito isso, isso. Sim. Não, e outra coisa, tem uma coisa legal pra falar pra galera, que é o seguinte, é muito também uma questão do quanto a gente evolui diariamente, né? Não é só a questão de ver um trabalho nosso de anos atrás, mas trabalho de, tipo, alguns meses, semanas atrás, você já vê o quanto que a gente vai evoluindo. Assim, de um dia pro outro é difícil ver, de um sketch pro outro é difícil ver. Mas quando passa um tempo, você vê o quanto a gente evolui, né? Sim. E isso é importante falar pra galera, porque... É a hora de voo. Eu costumo falar que é a hora de voo. Isso. É a hora de voo. Quanto mais você pratica, melhor você vai ficando, né? Vai ganhando mais skills. E até quando você falou, você falou, ah, vou pegar um sketch aqui, se é um bi-hance. Na hora que eu olhei meu bi-hance, eu falei, credo, velho, só tem sketch velho, feio aí. Então. Porque os voos a gente não pode mandar, né? Não pode postar, mas... Sim, sim. Mas é muito isso, cara. Porque é uma coisa que eu falo bastante. Pessoal, não esperem você chegar num nível, nossa, que eu mais... Agora sim eu tô bom pra divulgar, montar um portfólio, mostrar seu trabalho. Você não pode esperar chegar no seu nível que você imagina de perfeição. Senão você nunca vai divulgar, né? A gente tá sempre querendo melhorar e evoluir. Não é verdade, velho? É verdade. É verdade. Sempre praticando, sempre desenhando. Eu mesmo, você vê esses estudantes aí da China, Rússia, mundo afora, Índia mesmo. Galera mandando muito bem. Se a gente parar de desenhar, a gente fica pra trás. Então, tem que estar sempre praticando, sempre desenhando. Exatamente. Isso é uma coisa que eu até comento também, que antes a competição era aqui, era dentro da faculdade, agora é o mundo inteiro, né? É global. É global. E a galera tá vindo pesada aí. Então, como eu falo, a gente tem que estar sempre praticando aí pra não perder o posto. É uma área muito respeita, muito concorrida. Então, a gente tá sempre batalhando aí no nosso dia a dia pra manter a skin um dia com o nível do pessoal afora. Sim, sim, sem dúvida. Bom, é o seguinte, pessoal. Eu e o Diego agora, a gente vai partir pra prática, tá? Vão segurando as dúvidas aí. A gente vai conversar bastante ainda, mais pro final da live. Eu vou pedir pro Diego dar dicas pra vocês. Pô, o que eu preciso fazer pra ser um designer de automotivo? A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou inserir aqui as perguntas de vocês durante a live. Tudo que o Diego puder responder, tudo que eu puder responder, a gente vai responder pra vocês, né? Lembrando, obviamente, que existem algumas restrições de resposta. Dependendo da pergunta, vai ter uma coisa ou outra que talvez o Diego não possa responder. Por conta até de segredos da própria marca. Inclusive, a gente vai... A criação que a gente vai desenvolver hoje nem vai ser um Nissan. Vai ser um carro qualquer. E, por sinal, a gente ainda nem pensou, nem definiu ainda o Deus. Nossa, não faz ideia, por favor. E a gente vai começar a desenvolver isso aqui com vocês agora, tá? Eu tive um pequeno probleminha na hora que eu tava entrando com a minha webcam e eu tô no meu celular aqui agora. Eu não sei como vai ser. A hora que eu colocar a imagem do Photoshop do Diego, porque o Diego vai fazer no digital e eu no manual, tá? Eu vou girar o meu celular aqui, que é de praxe, e eu vou tentar colocar as duas telas. Mas, se por um acaso... Bom, vamos ver como que vai ficar a montagem aqui. Espero que dê tudo certo, porque deu esse problema de última hora. A minha webcam não tá pegando, né? Então, eu tô com o meu celular quebrando um galho. Eu vou pedir pro Diego agora ele entrar na live aqui no Photoshop. Ô, Diego, se você quiser, entra aí pelo link. Vou dar um share aqui. Pra mim, a tua tela do Photoshop. E eu vou tentar organizar a montagem aqui das imagens pra ficar bacana pra gente mostrar pra galera, tá? Já soltei aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui agora, pessoal. Vamos ver o que acontece. Ô, Diego. Apareceu ele. É, não apareceu, só que tem um problema. O problema é que eu não tô conseguindo fazer, dividir as duas telas em tamanho igual. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a tua tela grande e a minha pequena. Aqui, assim. Eu vou girar a minha tela. Você vai desenhando, eu vou desenhando aqui também. De vez em quando eu vou aumentando e vou mostrando aqui pro pessoal. Vamos intercalar. Eu não acredito, velho. Que pena que isso aconteceu. É uma pena demais. Deixa a sua maior que o seu desenho vai sair mais bonito. Não, para com isso. Ó, vamos lá. Se quiser... Diego, pode começar aí. O que a gente pode fazer? Que tema que você tá tentando a gente abordar hoje? Pô, cara, não sei. Sei que manda. O pessoal que manda aí, ó. É. Pessoal, faz um pouquinho. Deixa uma sugestão. A primeira sugestão que a gente vê, que a gente acha que é legal, que é bacana... Só não posso desenhar pra outra montadora, né? Outra marca. Tá. Se for pensar em alguma marca, pense em alguma marca de algum outro produto ou de alguma... Sei lá. Fechou. Tá? Maravilha, galera. Então é isso. Tipo, o carro tanto faz. Vamos fazer uma marca de carro, mas vamos pensar num produto, uma marca que venha à mente assim. A primeira que surgir, que for bacana, a gente vai pegar como referência e a gente vai desenvolver um sketch disso. Vamos lá, vamos ver. Faz um Hot Hot... Não, não pode ser marca, galera. Esquece Lamborghini, Nissan, esquece. Pensa num produto. Que produto que vem à mente de vocês? Vamos ver. A primeira que ia aparecer aí... Arthur Marquinhos mandou uma boa em Gurgel, velho. Hã? Gurgel. Gurgel já era. DeLorean não. É, DeLorean não pode ser porque eles estão pensando em voltar, né? Não, pode ser porque ele já percebeu. Olha, Arthur tá aí. Fala, Arthur. Como é que você tá, velho? Tudo bom? Quanto tempo, velho? Carro da Rolex. Pô, o Gurgel é legal, hein, velho? Deixa eu lembrar como que era o Gurgel, velho. Pode ser. Pode ser o Gurgelzinho, né? Aquele de porta de vidro lá. Gurgelzinho. Pode ser o Gurgelzinho. O Gurgelzinho? Pode ser. Pode ser. A gente pode ir de Gurgel. Qual exatamente você vai pegar? O B800. Eu só lembro do B800. Pode ser. Deixa eu também pegar uma imagem dele aqui. Nossa, cara. É um carrinho legal, né, velho? É legal, né? Qual que era o que tinha a porta de vidro aqui, ó? Boa. Tinha uma portinha de vidro que era bacana, velho. Super Mini. BR800. Não, BR800 mesmo. É. Vamos lá. Fechou. Abri também uma imagenzinha aqui. Se você quiser, então, meu, já pode mandar pau. Fica à vontade. Eu vou até tentar arrumar minha webcam aqui, mas eu não sei se vai rolar. Mas, cara, o palco é teu, o show é teu. Eu vou fazendo aqui também. De vez em quando eu vou aumentando a minha tela aqui para a galera ver o meu resultado. Mas é muito legal que eu quero que eles vejam com você, aprendam o processo e ouçam as suas dicas. Eu vou também selecionando e regulando alguns comentários e perguntas que são legais aqui da galera para a gente bater no papo. Fechado? Fechou. Aí, galera, aproveitem aí. Eu começo um sketch, cara. A minha forma de começar a sketch, eu falo, não é referência para você seguir como uma regra mesmo. Porque, meu, eu começo tudo bagunçado. Só aí eu entendo o que eu estou a fazer. Mas eu sempre recomendo, assim, o jeito mais fácil é começar pelas rodas mesmo, né? Tá. Então, sempre começo pelas rodas, depois eu já sei mais ou menos a altura do meu farol. E caso vocês tenham alguma dúvida e alguma pergunta, pode mandar no meio da... Deixa eu deixar até o... Boa, boa. Deixa a tela aqui do chat. Não, fica tranquilo que eu vou dando uma olhada nas perguntas aqui. Eu vou selecionar... Ah, fechou. Fechou. Tá. Fechou. O Gurgel, ele tem um... ele é bem angulado, né? Ele de lado, ele era um negócio assim. Você consegue arrastar uma imagem de referência que você está aí na sua... na prancha, Digão? Consigo. Deixa eu pegar uma aqui. Pode ser essa aqui. Foi comentário aqui do Arthur. Galera, Arthur Martins. Esse é o cara, ele é um puta de um designer para vocês seguirem como referência. O trabalho dele é, tipo, fantástico. Arthur, me faz um favor. Coloca aí o seu Instagram para a galera te seguir. É uma das referências globais hoje, mundiais, de um designer de produto, designer automotivo. O Arthur está fazendo os produtos e postando lá no Behance dele que são insanos, assim. Insanos. Arthur, faça esse favor para a galera. Pode colocar. Pessoal, ele está como Arte Martins. Eu vou selecionar aqui. Coloca aí, Arthurzão, o seu Instagram aí, que eu vou deixar em destaque aqui para a galera te seguir, porque, pelo amor de Deus. Tocão foi meu professor, irmão. Fiz dois cursos com ele. Me abriram a cabeça. É. Você fez também esse credit, não fez? Não, não, não fiz. Não fez? Uma vez eu fiz um curso de, um intensivão de rendering mesmo com o Arthur, lá na Icon. Aqui, galera, ó. Arroba, art, underline, acho que tem dois underlines, não sei. Martins. Eu vou deixar por uns cinco minutos esse Instagram aí. Entrem lá, sigam e pirem nos trampos, cara. Tipo, insano, de verdade. Geralmente, galera, eu vou até pegar alguma coisa aqui, que eu vou ter que, não, vou ter que acelerar um pouco o processo, mas eu procuro alguma coisa também que seja similar ao carro, que me lembre o carro, em produtos, em arquitetura também, para poder pegar alguma coisa que é tendência e traduzir para o automotivo. Uhum. Como a gente está, fala, tem um atalho aí no processo, porque a gente tem uma horinha, né, para sketear? Isso. Eu estou dando uma focada aqui nos comentários, já vou vir para o meu sketeão aqui também. O Arthur falou que são dois underlines mesmo, então é arroba, arte, underline, underline e martins, beleza? Ó, o Fernando Oliveira Cruz, ele perguntou o seguinte, Adonis, pergunta para ele por que que ele começa o desenho de um lado e ele depois fica mudando de um lado para o outro. Pessoal, esse é o overlay, é o overlay digital, quer explicar aí para ele, Gegão? Pessoal, sempre, assim, é uma mania que eu peguei desde o começo, né, do desenho, até que se você está desenhando em folha, você vai fazer isso também, né, só que de uma outra maneira. Mas isso daqui é como você pegar a folha e olhar contra a luz, virar ela ao contrário e olhar contra a luz, para você ver como você está desenhando o carro do outro lado. Quando você faz isso, por incrível que pareça, o meu aqui não está tão cagado, né, que bom, né, está mais ou menos, mas você consegue enxergar alguns problemas de perspectiva, que você consegue ajustar, e aí quando você flipa de novo, você consegue arrumar. É isso aí, galera, é muito importante. Eu sou importante com o pessoal sobre o overlay, né, que é quando você pega, você está fazendo o sketch da folha, você gira ela aqui, você vê ela ao contrário e você começa justamente a enxergar, os erros, eles ficam mais evidentes, né, então eles se destacam mais, o cérebro meio que dá uma enganada, porque você está acostumado com essa imagem, com essas linhas, você não vê os erros. Quando você vira, os erros, eles ficam muito destacados, e aí que você vai fazendo essas correções de perspectiva, proporção e etc, tá? É por isso que o Diego fica refletindo. E outra coisa que ele está fazendo agora, que eu acho importante comentar, é o seguinte, tá vendo que a folha dele está tortinha? É o que eu falo, vá girando sempre a folha. Ajuda muito para você fazer o traço, sabe, da maneira mais confortável para você, para o seu traço e tudo mais, né, fica muito mais confortável. Eu, geralmente, eu faço todas as lives e os vídeos com a folha travada, para ficar mais bacana de vocês acompanharem o processo, que é o que eu sempre comento, né, para não ficar girando a folha toda hora, eu procuro deixar ela bem paradinha para que o processo fique, assim, dinâmico e interessante, não fique, sabe, girando a folha o tempo todo. Mas o correto é sempre você ficar girando aí a folha. Boa! Deixa eu ver o seu aí. Eu estou começando, eu estou vendo as perguntas aqui da galera. Eu estou parado aqui. O Adonis é o cara mais monstro que eu já vi em marcador, velho. Eu sou um cabaço em marcador. Ah, é nada, faz tempo que você não usa? Eu uso no dia a dia, sempre fazer, por exemplo, marcar uma área preta, uma área que... Fazer só sombrinha, assim, sabe? Só uso cinza, basicamente. Tá. É, uma coisa até que eu comento para a galera, para quem está começando e tudo mais, não precisa comprar uma caixa gigantesca de marcadores, um monte de cor, não precisa. Vai começar, quer conhecer a ferramenta, meu, compra, tipo, dois, três ali, dois, três tons de cinza, uma cor e, meu, vai conhecendo, vai se virando, já dá para se virar legal. E vocês podem ver, no dia a dia do Diego é meio que isso, né? Sim, assim, começar o sketch na caneta eu sempre começo. Todo sketch meu eu começo no papel mesmo. Eu estou fazendo digital aqui no começo porque a gente está transmitindo online e tal. Eu sempre começo na caneta. E aí, pela conveniência, às vezes, eu quero... Ah, deixa eu ver como essa superfície se comporta aqui. E, às vezes, eu faço uma sombrinha, marco a superfície, igual estou fazendo agora aqui com a Shura, mas eu faço com um marker para entender, para eu mesmo entender. Eu nem apresente para o John, mas só para eu ter ideia do que eu estou fazendo. Sim, boa, boa. Então, pessoal, a ideia aqui, para quem está se perguntando, a gente pegou o modelo do Gurgel, que a galera sugeriu, e eu e o Diego, a gente está viajando, fazendo um sketch bar rendering aqui, como se fosse, sei lá, um novo Gurgel, sabe? Então, a gente está pegando a imagem do Gurgel como referência aqui, o Diego até colocou uma ali do lado, para a gente desenvolver o que poderia ser uma nova ideia, uma nova proposta do Gurgel. Bom, eu estou fazendo no manual, o Diego no digital, para mostrar para vocês como funcionam até os dois processos. O próprio Diego mesmo acabou de comentar que no dia a dia dele, ele começa, os sketches todos, é mão, calheta, folha, depois vai para o digital, vai vendo como funciona, depois entra até um 3D para testar alguns volumes. Tem essa parte também, não tem, Diego? Tem, tem sim. Eu começo, como eu estava falando, eu começo a desenhar no papel, e eu costumo muito desenhar com lápis. Então, no lápis mesmo, eu já faço uma achura que já dá para entender a superfície depois no render digital. Isso me economiza tempo. Mas, eu falo assim, não tem certo e errado. É o meu jeito, é como eu achei mais fácil de chegar no resultado legal, para eu entender a superfície. E deu um pau aqui que eu não consigo arrastar a janelinha do color picker. Que ótimo. Caramba. Aí, eu consegui. Então, e depois a gente faz o digital, com mais volume, que é o que eu vou fazer agora. Eu já vou partir para o digital aqui, senão não vai dar tempo. Então, eu fiz um esquetinho bem básico aqui, mais ou menos do que eu acho que poderia ser o gurgel hoje. Um gurgelzinho elétrico aí, talvez. Bem fechado. Não vou deformar muito o sketch aqui. A vantagem de fazer no Photoshop é que você pode dar uma deformada, né? Sim. Na mão, meu, é o que você fez. Você pode fazer um overlay ali, perde mais tempo. Mas, a vantagem do Photoshop é isso. Exatamente. Então, pessoal, eu gosto de sempre de reforçar aqui o que o Diego está... Ô, Diegoão. O Arthur doou 10 dólares para a gente. Ô, Arthurzão. Obrigado, velho. Caralho. Valeu, Tuco. Show demais, ô Arthur. Obrigado de verdade, viu, cara? Fantástico. Fantástico. O cara... É... Deixa eu ver, ó. Explica para esse pessoal bonito na live de hoje a diferença de um sketch de ideation para um sketch final de apresentação. Nossa, Arthur, boa. Eu até ia comentar isso com o Diego agora há pouco. Boa pergunta aqui do Diego. Do Arthur para o Diego. Comenta aí. Você escutou a pergunta que eu falei? Escutei mais ou menos. Qual a diferença de um sketch de ideation... Isso. ...de apresentação. A diferença de um sketch de ideation para um sketch final de apresentação. Isso é muito importante. E tem muito a ver com isso que a gente estava falando de técnica, de materiais, né? De tempo de produção. Explica aí. Dá uma esclarecida para a galera, Diego. O sketch de ideation não é aquilo que você vai postar no seu Facebook falando Nossa, que negócio lindo, maravilhoso. É o sketch para você, para o estúdio, para o seu diretor entender o que você está fazendo ali de proposta para poder renderizar de um jeito melhor. Geralmente é um sketch mais cru. Você faz mais... É mais para você mesmo, né? É um sketch mais para uma primeira apresentação. Então, ele tem que ser rápido. Você não tem muito tempo para... Nossa, é foda fazer sketch e falar, né? É... Caralho, caralho. É... Tá, vou concentrar na pergunta. E... Então, é um sketch mais rápido. A gente faz, coloca um voluminho, assim, para vender a ideia dentro do estúdio. A gente lá no Nissan, a gente faz competição entre os estúdios, né? Então, a gente é a América Latina, né? Então, tem o estúdio do Japão, o estúdio dos Estados Unidos, da Europa. E quando a gente entra em competição, a gente manda um board com três skets. Front, três quartos frontal, três quartos traseiro e lateral. E até chegar nesse board, a gente tem que apresentar vários skets dentro do estúdio para o nosso chefe. E aí, mudando algumas coisas antes de chegar nesse board. Quando chega nesse board, o sketch tem que estar lindo. Aí é o sketch de apresentação já. Então, eu estou falando do processo lá no Nissan, tá? Chegando nesse processo, a gente tem um board representando cada estúdio. Que é o board que, no caso, foi o vencedor do estúdio que está participando, que está lá. E com esse board lá, eles vão selecionar três. Nesses três, eles vão fazer três modelos de um quarto de clay. Eles selecionam o modelo, os executivos selecionam o modelo. E aí, dois vão para frente. Que aí é Go With One. Então, fazem dois carros, um para um. Desses dois modelos que ganharam, desses três. E aí, tem a decisão de ir com um modelo só. Então, basicamente, esse é o processo que a gente vai sketchando. Porque até o Go With One, a gente vai mudando alguma coisinha. Tira a foto do sketch, vai desenhando em cima. A gente faz tape drawing também, que é o desenho com a fita, né? Sim. Então, me tira uma dúvida aqui. O tape drawing hoje tem também o digital, né? Sim. Fazer ali e já manda para o 3D. Continua o tape drawing. Da forma tradicional. Continua, cara. A necessidade, pelo menos, continua, sim. Tá. Aqui no Brasil, como a gente é um estúdio mais digital, como a gente não tem play dentro do estúdio, não tem estrutura, né? A gente faz tudo isso no Japão. Mas continua, assim, o processo de tape drawing e etc. Legal, legal. E aí, eu vou mostrar aqui para a galera como está ficando o meu. Espera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. É que a minha tela fica quadrada. Mas estou fazendo umas rabisqueiras aqui, ó. Aí, ó. Putz que tão. Inclusive, assim, para esclarecer para o pessoal, eu estou trazendo algumas referências que a gente encontra no próprio Gurgel, né? Então, por exemplo, ele é um carro compacto, pequenininho, né? É um carro urbano, duas portas, o vidrinho traseiro aqui. Aí, logo atrás, tem aquelas, tipo, umas entradinhas de área. Então, eu trouxe isso para cá, né? Essa parte aqui da frente, ó. Mais quadradinha, né? Para o farol entrar aqui. O possível farolzinho de LED aqui, assim, ó. Aquela frentezinha dele. Então, a gente vai trazendo, né, Diego? Alguns elementos que remetem ao carro, né? Aham. É. Traduzindo, eu... O que eu fiz aqui é trazer o mesmo gráfico. Trouxe o mesmo gráfico, mas interpretando um pouquinho diferente. Eu trouxe a mesma angulação. Já que essa quebra aqui da greenhouse para o capô é quase imperceptível. Eu já fiz quase um Cybertruck aqui. Sim, sim. Explica para a galera o que é greenhouse. Toda a área envidraçada do carro. Olha os termos aí, pessoal. É importante também saber, para quem curte design automotivo e tudo mais, é importante saber alguns termos, né? Que nem a greenhouse, ângulo de ataque, ângulo de saída, coluna A, coluna B, coluna C, essas... É tudo muito importante vocês saberem. Usa muito essa linguagem, né, Diego? No dia a dia. Usa. É como... É bom aprender já o termo em inglês, meu. Porque eu... Tudo bem. Eu só tive experiência com o estúdio que a gente... Lá no nosso estúdio a gente só fala em inglês por causa do John, né? Uhum. Chefe americano. Mas quando você pensa em design automotivo, aqui no Brasil, meu, é uma área que é muito pequena ainda, né? Então... Eu acho que você já tem que pensar no inglês aí para procurar oportunidade lá fora. Sem dúvida. Não, é A-pillar, B-pillar, C-pillar, greenhouse, overhand. E o... Falando em... Enfim, técnica manual, digital e tudo mais, como que você vê hoje a importância do pessoal dominar, mesmo que minimamente, a técnica do sketch manual também? Quão importante é você ter o sketch... A técnica do sketch e do desenho manual na indústria automotiva, como um designer automotivo? Cara, isso é primordial, não é nem... Cara, você tem que saber desenhar a mão. Isso é o primeiro requisito aí. Porque o seu trabalho, o dia a dia, é todo desenhando, velho. Todo. Você não para de desenhar. Então, a técnica do sketch manual é... É a primeira coisa que você tem que aprender. Tá. É, claro... Não é só isso que faz o cara ser bom no design. Você tem que saber... Não adianta desenhar muito bem e não saber o que está desenhando, né? Não. Exatamente. Não é só um desenho que você está apresentando. Você está apresentando uma proposta de design, velho. Então, você tem que saber o que você está desenhando, exatamente. Eu estou procurando aqui uma roda, velho. Porque eu não vou desenhar uma roda. Que rodinha que eu posso usar? Cara, eu sou engraçado com relação a isso. Fala uma roda, velho. Eu gosto de fazer umas rodas rabisqueiras. Ó, tem gente que imagina um orbital. Não, brincadeira. Nossa. Não. Vou pegar uma de um jaguar aqui, que eu gosto. Não gosto de jaguar, né? Não, quase nada. É engraçado. Eu vou contar isso, então. Não sei se você sabe também. Mas quando eu estava no IED, né? É. A gente teve um... Meio que uma parceria, né? Entre a jaguar e o IED. Vou pegar da F-Type, tá? Nossa, eu peguei. Uma imagem horrível. Nossa. Muito bem. E a gente teve uma parceria com a jaguar. E o nosso mentor foi o César Pierre. Animal. Que era a designer lá, né? Sim. E qual que era... O que a gente tinha que fazer? Tinha que criar um... Era um jaguar para 2025. Alguma coisa assim. Eu não lembro... Eu não lembro o briefing do projeto, mas... Todos os estudantes tinham que fazer um projetinho, né? E aí o... O meu... Graças a Deus, aí... Foi selecionado para... Como o principal, né? O meu e o do Tarcísio foram selecionados para apresentar lá fora. E aí eu falei... Ah, lá fora. Beleza. A gente apresenta. A princípio era no IED lá de fora, de Turim. E aí o César já conseguiu uma apresentação dentro do estúdio da Jaguar para o Ian Calum. E aí? Ah, e aí que fechou, né? Aí eu fiquei em choque. Falei... Pô... Então vamos melhorar no tempo que eu tenho para melhorar o projeto. Vamos melhorar para fazer um negócio profissional. E aí chegando... Chegando lá, a gente apresentou. E os caras ficaram de boca aberta com o que a gente fazia aqui no Brasil. Eles não imaginavam que um... Um site brasileiro apresentaria um negócio daquele nível. Sério mesmo, cara? Pessoal, parabéns. Foi... Foi muito gratificante. Uma experiência... De outro mundo. A gente andou pela fábrica da Jaguar. A gente deu uma espiadinha no estúdio. Viu o que eles estavam fazendo. Nossa... Inclusive na época de 2016. E eles estavam fazendo o I-Pace já. Já consegui ver mais ou menos o carro. Caramba, meu. Que sensacional. Que experiência, né? Experiência. O que que é? Você soltou uma experiência. Experiência. Não, é que... Sabe o que que é? É que eu tô com um fone e tá... Tá, porra? Aí eu falo e me ouço e te ouço. E aí tem uma hora que eu me enrolo. Aquele sanduíche. Isso, velho. Nossa, não tá fácil. Eu vou te falar, velho. Então, e... E aí depois disso, né? Que aí o Robert, que foi o primeiro chefe do estúdio aqui na Nissan do Brasil, ele me conheceu. E pediu o meu portfólio. E aí, então, eu fiquei conhecido lá pra ele. E ele gostou do meu trabalho e me chamou pra uma entrevista na Nissan. Que, inclusive, também foi muito curioso. Que a minha entrevista foi junto pelo Fernando. É. Lá no Rio de Janeiro. A princípio era pra gente começar a trabalhar lá no Rio de Janeiro. Uhum. E no dia da nossa entrevista tava sendo o lançamento do kit nas Olimpíadas. Sei. Só que, velho, tava uma bagunça lá e aí, do nada, hein? Beleza, a gente já sabia que ia chegar esse cara. Chegou o Shiro Nakamura. Não sei se você conhece. Sim, conheço. O Shiro Nakamura foi o chefe de design da Nissan da época. Sim. E, junto com ele, chegou o Carlos Gomba. Era o Robert Bauer, não era? Robert Bauer. Então, na nossa entrevista, tava o Shiro Nakamura e o Carlos Gomba na sala. Cara, que legal. Pensa no choque, já. É, cara. Tem que ser sangue e frio, né? Eu e o Fernando, eu lembro desse dia até hoje. Foi aí? Foda. Sensacional, tá? Ô, que legal. Tem uma pergunta muito boa aqui do Fábio, ó. O estúdio desenvolve produtos somente a partir de um briefing ou existe algum incentivo para criar propostas próprias, como aconteceu com o Project 7 da Jaguar, do próprio César, inclusive? Legal. Inclusive, eu tenho um pedaço do Project 7 em casa, do Clay. Sério? Sério. Boa pergunta. Eu, na Nissan, costumo falar que lá é o paraíso, porque você pode sim influenciar a empresa com alguma ideia que você tem. Eu não posso entrar em detalhe, mas eu fiz uma ideia, a gente fez uma ideia lá, mandou para fora e eles gostaram tanto que o projeto está continuando. Nossa! E, então, respondendo a pergunta, sim, a gente pode sugerir alguma coisa que possa virar em alguma coisa mais concreta lá no futuro. Uhum. É, uma outra coisa, claro, o briefing é importante, assim, a gente não pode abandonar os projetos que estão rolando, né? E tudo começa a partir de um briefing que vem da área de inteligência. Tá. Então, a inteligência manda um briefing, fala quem é o... Quem é o... Qual, você é o... Qual, você é o... Qual, etc. Tudo isso. E aí, assim, a gente começa o carro. É... É difícil um carro nascer do zero, assim, mas é possível. Pode partir da área do design, sim. Uhum. Pô, que legal, que legal, que legal. Nossa, minhas leiras estão muito grandes. Estão muito grandes aqui, eu não consigo... O Pedro perguntou se... Esse é um amigo, inclusive. Se... Esse projeto do Jaguar é aquele Naked Verde Metálico. É esse, né? É. Foi esse. É que eu fiz um outro Jaguar. Mas esse foi junto com o Maurício Cavaleiro, que também é um puta profissional aí. Uhum. Trabalhou comigo na Mercedes, ele que inclusive me chamou pra Mercedes, porque eu trabalhei na Mercedes Trucks aqui no Brasil antes de entrar na Nissan, né? Sensacional. E a convite do Maurício, que também estudou no IED. Cavaleiro, né? Cavaleiro. E ele gostou do meu trabalho e chamou. Foi incrível. É uma experiência muito legal. Tem que fazer menos... O Marcos fez uma pergunta legal aqui, ó. Quais outros processos durante o desenvolvimento do design de um carro que quase ninguém comenta? Algo assim que é raro ouvir em falar e só os designers estão familiarizados. Pergunta boa essa. Você pode repetir? Oi? Você pode repetir? Sim. Quais os processos durante o desenvolvimento de um carro que quase ninguém comenta e que o design está envolvido, sabe? Tipo, o cadastro que traz os bastidores, sabe? O que o designer não conta? O que não está no glamour, vai? É, durante o processo... Puta, tem tanta coisa que o designer participa. Tem uma etapa que é curiosa, assim, que é bem legal. Porque às vezes você acha que o público está esperando um carro de um jeito, porque é praticamente o seu gosto, né? Você vai desenhar... Por exemplo, você vai desenhar um hatch e você acha que todo mundo quer um hatch que aparente ser esportivo, tipo... E você tira essa conclusão, depois você vai para uma clínica. O que é a clínica? A clínica, ela... Basicamente é assim, eu vou explicar a grosso modo. Vamos pegar um número de pessoas que possuem já um hatch, vão jogar dentro de uma sala que atrás dessa sala vai ter um vidrão que as pessoas não vão conseguir enxergar por trás desse vidro e você vai estar lá ouvindo tudo o que elas estão falando. E aí, uma outra pessoa que faz parte da pesquisa vai fazer diversas perguntas para essa pessoa para você entender o gosto dela. Então, a gente participa de clínica, vai, de grupo de cinco pessoas, mas, vai, uns dez grupos, cinco grupos. E aí você entende o que realmente a pessoa está procurando no carro. Então, por exemplo, aí você acha que a pessoa estava querendo um hatch com um apelo mais esportivo e você vê que as pessoas preferem alguma coisa mais aventureira, um carro mais alto. Então, é aí que você entende realmente o seu público, né? Uhum. E isso é em que fase do projeto? Isso é antes até, inclusive, do briefing, então, né? Ah, isso é antes, é antes de tudo, antes de começar. Pode ser durante também, mas geralmente é antes. Uhum. Olha que legal aqui, ó. O Clíndio perguntou se você tem algum projeto que está hoje na rua e se você não puder comentar, não tem problema nenhum. Não, eu entrei na missão recentemente, né? Eu estou lá dois anos e pouquinho e um carro demora mais ou menos uns quatro, quatro, cinco anos para ir para as ruas, né? Uhum. E como a gente trabalha global ainda, demora ainda mais, então tem bastante coisa aqui que eu estou trabalhando, mas nada que eu possa falar, assim, tem coisa minha na rua, claro, tem projetinho de gráfico, que eu falo, porque eu também sou designer gráfico, eu faço algumas séries especiais, né? Então, o Kicks, tinha uns ligues, foi o que eu fiz, Frontier Attack também, várias coisinhas, projetinhos, assim, que não é projeto de designer, é transportation designer, mas como gráfico é para na rua, né? Boa, boa, boa. É, eu até compartilhei com o pessoal o Silvio Renz, justamente, né? Para a galera dar uma olhada lá e pesquisar, daí lá tem dois trabalhos seus, né? Da Nissan que estão lá, né? Sim, sim, tem a Sentinel também, os carros que eu fiz para o salão de 2018, mas não tem muita coisa não, viu? Tem dois, né? É o que eu lembro de ter visto dois. Você viu o Kickser, provavelmente? Isso, e eu acho que a Frontier, né? A Frontier, a Sentinel, a Azul, né? Isso. É, esses são os principais que eu coloco aí, o Kicks como gráfico, né? Foi praticamente o projetinho gráfico. Pô, que legal, cara. E, Diego, vamos pensando aqui. Você até comentou, inclusive, que eu achei muito legal, que tirou um pouco dessa, vai, é um mito, justamente, de que você só entra na montadora através de concurso, né? Um dia. E você não entrou dessa maneira, mas tirando essa maneira, ou já até considerando essa maneira, quais são as outras possibilidades de entrar na indústria como um designer automotivo, até com relação à formação, né? Deixa eu deixar a sua tela maior aqui nesse momento. Ah, sim. Com relação à formação, com relação a cursos, especialização, portfólio, pra quem mostrar, o que fazer, quais dicas você dá por ordem até de importância, assim, pra galera que tá assistindo, que gostaria de se tornar um designer automotivo. Quais, manda aí. Primeira coisa, portfólio. Cara, portfólio é o seu cartão de visita. Você nem precisa ter currículo, cara. Você precisa ter um portfólio bem recheado, mostrando o que você sabe fazer. E chegar nas pessoas certas, não tem muito um segredo, assim. Eu falo, da minha época, assim, né, eu fiquei, como fala, eu tive, eu falo que sorte, assim, do Robert ter visto o projetinho do Jaguar ali, ter gostado, e aí me chamou. Mas é você estar no lugar certo, na hora certa, com o portfólio embaixo do braço. Por exemplo, a gente teve a Designers Night também, foi um pouquinho antes desse projeto da Jaguar aí. E eu preparei meu portfólio, coloquei no pendrive, enquanto todo mundo tava mostrando o portfólio num negócio, numa pasta, num negócio meio tradicional, assim. Eu pensei, falei, puta, você tá numa festa. E você não quer, eu pensando como designer, né, você não quer levar pra casa um barulho gigante, né, uma pasta de barulho. Uma pasta de barulho, né. Eu pensei, puta, eu vou fazer um pendrive. Aí eu fiz um pendrive, com um cartão de visita, joguei meus trabalhos dentro. E, cara, quando eu vi a oportunidade de falar com alguém, assim, eu entregava, mas eu não fiquei caçando, nem enchendo os pacos lá de ninguém. Mas o pessoal conversava, assim, que eu vi a oportunidade de entregar, eu entregava. Morita também me ajudou muito nisso, ele apresentava pras pessoas, eu dava o cartãozinho ali. É estuprante, né, procurando emprego. Então, primeira coisa é o portfólio, cara. Monta o seu portfólio bonitinho e aí você vai pra luta. Boa. Uma coisa que eu comento, Diego, até fazendo um gancho nisso pra você já continuar nas outras dicas, né. Mas uma coisa que eu falo é, pessoal, sorte nada mais é do que você estar na hora certa, no lugar certo, só que preparado. Preparado, total. Não adianta você estar no lugar certo, na hora certa e não estar preparado. E não adianta você estar preparado e não estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, quando a gente fala, meu, tenha contatos, faça network, é tipo isso. Vá, dá a cara tapa, vai conhecer pessoas, vai conversar, faz contato. Não é ficar puxando o saco das pessoas, não é ficar sendo chato. É, meu, você tá ali conversando, né. Todo mundo tá ali pra bater um papo e todos são pessoas. Também não precisa... Todos são humanos, velho, não é? Tem um ET, né. Tem uma pessoa também num outro patamar e fica às vezes com vergonha, com medo de falar, conversar, né. Não tem nenhum ET, cara. Exatamente, cara. E depois do portfólio, Diego, o que mais que você recomenda fortemente aí pra galera? Cara, hoje em dia, velho, na minha época não era tão forte assim, mas hoje em dia Instagram e LinkedIn, velho, é bater forte nessas duas redes, velho. Porque todo mundo tá de olho. No LinkedIn, muito executivo tá de olho. É mesmo. No Instagram, muito designer tá de olho. Então, se tiver alguém bom fazendo barulho nessas redes... Isso é legal, isso é bom saber aí, galera. LinkedIn, viu? Inglês básico, né, Diego? Puta, inglês, velho. Inglês precisa. Quando eu falo básico, é tipo, você tem que ter, é o básico. Ah, tem que ter, é. Não o inglês básico. Exato. Precisa, precisa ter, cara. Inglês precisa. Puta, inglês é primordial, velho. Eu era uma boa boa ação em inglês ainda, quando eu tava... Eu tava começando, né? Nenhum. O inglês era horrível ainda. E aí eu vi a necessidade antes de entrar, né, que eu tava fazendo faculdade, falei, puta. Se eu quiser me tornar designer automotivo, eu preciso de um inglês, velho. Preciso melhorar. E aí, em paralelo, junto com os cursos, que eu fiz, eu fiz curso pra caramba também de... De design mesmo, né? Eu fiz sketchy, fiz uns trocentos cursos na sketchy, fiz... É, Elias, na verdade, não. Na sketchy eu fiz dois com o Lê de sketchy, fiz dois com o Duco de rendering. Aí eu fui pra... Pra Elias também, que eu falei, meu, os estúdios aqui no Brasil são muito pequenos, né? E hoje eu também já tava pensando, assim, como segundo plano. Falei, meu, se eu não entrar como designer automotivo, designer automotivo, eu vou querer entrar como modelador. Eu queria estar na área automotiva. Então, eu fui fazer o Elias, puta. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente precisa, velho. Você... Quer, né? Precisa, velho. É, isso é legal. Inclusive, eu... A maioria dos vídeos e dicas que eu dou aqui no canal, elas são voltadas pro desenho, pra parte manual, que é justamente pra galera se acostumar e, assim, trabalhar bastante essa parte... Como que eu posso dizer? Mas... Cara... Mas analógica mesmo, que é pra hora que chegar no digital, tanto no 3D, quanto no Photoshop, detonar, destruir. Eu não sei se você concorda, se você também vê essa parte de desenho como um ponto importante e primordial pro pessoal. Total, velho. É o princípio de tudo. Você saber no sketch, você vai pegar as outras... as outras skills aí com facilidade. Sem sketch, velho, não tem como enganar, velho. Tem um monte de gente aí que eu vejo querendo pular já a etapa do sketch, indo pra uma ilustração fodida. Coisa bonitona. Velho, não dá pra enganar. Dá pra fazer... Isso é uma coisa que eu falo muito, porque me perguntam, faladores, mas, putz, cara, desenha a mão, velho, tem o Photoshop aí e tal, não vale a pena ir direto pro digital? Eu falo, ó, aí é bacana porque eles estão te ouvindo também, né, pra um designer que tá aí no dia a dia, na indústria, falando, basicamente, o que eu falo pro pessoal mesmo. Faz, segue o Adonis, faz quietinho na mão, que é sucesso. Tem uns que já me chamam de tio Adonis, cara. Eu não sei se é porque eu tô ficando careca, não sei o que que acontece. Tio Adonis, mano? É, velho, eu não sei. É porque eu tô ficando careca, Diego. Tá ficando careca já, velho? Queria ter esse topete igual o teu aí, pô, eu tô ferrado, velho. Não tá de boa ainda. Não, mas tem uns... Ah, que legal. Que legal já aí, ó, no mercado. O que que foi? Uns implantes legais no mercado já. Se preocupa, não. Eu tô perdido nas minhas janelas aqui, velho. Porque o Photoshop ficou com a layer maior que a janela, velho. Putz, velho. Você tá no... Você tá fazendo no iPad, né? Não, tô no Photoshop mesmo. Ah, Photoshop mesmo. Eu achei que você tava no iPad Pro. Não, tá no... Putz, Photoshop. Vamos fazer um Gurgel aqui. Fazer as áreas pretas agora. Gurgel. Com a fonte da Nissan. E, Adonis, quando tu vai me ensinar a mexer com o marcador, mano? Pô, mas demorou, né? Nossa, cara. Eu tava vendo aquele... Qual que era? Custom Martin? Que você fez. Nossa. É velho, né? Aquele Apple Martin. Hã? Tem tempo já, né? Que você fez. É velhinho. Tem tempinho, tem tempinho. É quando eu fazia umas ilustrações pra revista Drive. E aí eu seguia bastante pro realista, assim. Porque era também o que eles gostavam e pediam, né? Então, eu tenho uma fase minha aí que tinha bastante coisa realista. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Não tem muito a ver, né? Mas tem um concurso, Diego, da Copic. Que é o Copic Award, né? Aí eu tô fazendo uma ilustração. Será que você falou do marcador? Dá uma olhada. Você tá vendo aqui? Eu ainda não acabei, tá? Nossa, olha isso. Tô fazendo uma ilustração bem louca. Você é louco, velho. Do DeLorean aqui, ó. Você é doente. Você é doente. E deixa eu girar a câmera aqui pra mim. Ah, olha. Dá uma olhada como ficou o meu aqui, Diego. Eu vou pegar umas perguntas importantes finais aqui da galera. Olha o Gurgelzinho. Olha aí. Ó, já acabou? Caramba, Donas. Fiquei pra trás, hein, velho. Não, que isso. É trampo aí. Tô fazendo aqui, ó. Vai. Vamos que vamos. Eu vou deixar a sua tela grande e vou bater num papo com a galera. Cara, no seu tempo, fica tranquilo. Não tem pressa. Eu vou botar um rush aqui. A gente tá com muita gente assistindo. A galera tá curtindo demais. Eu tenho certeza que ninguém tá com pressa pra você acabar. Tô fazendo o rush agora. Não, cara, de verdade. Fica tranquilo à vontade aí. Sim, cara. É, tranquilo. De verdade. Deixa eu ver se tem umas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, o Gabriel aqui perguntou. Como que eu arrumo um público no caso de eu criar um portfólio? Acho que o que ele quis dizer é como que as pessoas vão ver o meu portfólio, né? Você quer responder ele aí ou você quer que eu responda, Digão? Responde ou complementa? Beleza. Gabriel, é o seguinte. Gabriel e todo mundo que tem essa pergunta. Eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar e responder. É, então. Não, é tranquilo. Descobri isso agora. Como o próprio Diego comentou, portfólio é muito importante e você estar presente nas redes sociais é muito importante. Hoje não tem como você não estar no Instagram. Não tem como você não ter um portfólio no Behance. É isso que você quer. E quando você coloca isso na rede, na internet, as coisas vão acontecer. As pessoas vão ver. Usa hashtag, marca as pessoas, marca as empresas, marca as páginas que divulgam e compartilham esses trabalhos relacionados ao tema. A hora que você vê, uma página vai compartilhar, duas, três pessoas vão ver seu trabalho e vão começar a te seguir. Depois, mais um pouco. E, cara, aos poucos isso vai crescendo, vai se tornando cada vez mais frequente. Então, monte um portfólio, esteja presente nas redes sociais e o resto é meio que natural, automático. E uma coisa muito importante, você ter constância. Esteja sempre lá mostrando novos trabalhos. Essa é a minha parte da dica. E aí o Diego pode complementar aí. É, primeiramente, começa a praticar o esquetinho, né? A mão. E, meu, vai publicando, vai forte, velho. Vai em redes sociais, monta o seu Behance, monta o seu portfólio digital, que é mais importante que o portfólio que você vai carregar embaixo do braço. E está sempre ativo, como a Dona falou aí. Quanto mais atividade, mais serviço, né? É isso, é isso. E o Leandro Trovate está aí. Pessoal, todo mundo que está online aí, vocês não podem deixar de conhecer a Sketch It, né? Que é do Leandro. O cara simplesmente arrebenta. É um designer também, cara, fantástico. Acho que ele é da mesma época, né? Do Arthur Martins, da mesma geração aí, né? E, meu, o cara é fera demais. Eu vou até pedir para ele. Ô, Leandro, comenta aí o seu Instagram, o seu canal no YouTube, que tem muito conteúdo legal. E o Leandro, ele está falando assim, Diego. Fala um pouco mais sobre as proporções do carro que você está fazendo. Cara, eu estou fazendo um carro compacto, um urbaninho. Caramba, deixa eu ver. Vou fazer um urbaninho, focado mais ou menos nessas proporções aqui. O Gurgel, como a gente tinha comentado, é um carro mais urbaninho, mais pequenininho, todo fofinho. Mas parece que foi feito com um esquadro, né? Então, eu tentei trazer isso também, das linhas anguladas, dessa repetição de linhas. Tem três entradas de ar aqui. Tem mais a faixinha aqui na coluna C do carro. Então, eu estou trazendo esses elementos aqui, né? Mas mantendo a proporção de carrinho urbano. Boa. E você poderia comentar alguma coisa? Por exemplo, olha que lindo que é essa linha que vem da coluna A e ela já desce contornando ali o farol para o para-choque. O que você fez dessa forma? Do outro lado está errado? Hã? Essa linha aqui que está errada do outro lado aqui? Não, 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 não. Ali mesmo, do meio do carro ali, a coluna A, ela já desce. Não sei se dá para comentar alguma coisa sobre gestalt, sobre isso. Essa quebrinha, você está falando? Não, não. Ela vem a coluna A e, olhando desse ângulo, ela já lida com a linha do capô ali, desculpa, do para-choque, ó. Ela vem contínua, está vendo? Se você desce a coluna A reto... Aqui? Isso. Só nessa vista, né? Exato, mas dependendo do ângulo que você vê o carro, a gente busca esses elementos que conversam, fazem sentido, né? Para ter uma leitura geral, né? Exatamente. É, eu sempre posso com isso, não esquece. Alguma coisa aqui, conectando com a frente, para dar essa leitura mais dinâmica, né? Exatamente, porque se você desloca muito, é um ângulo muito diferente, para deslocar, é uma coisa que, eu não digo até que, não é que incomoda, mas se você se preocupa com isso, né? Você pensa nesse detalhe e faz algo pensando nisso, se torna também um elemento mais agradável. É um... Eu não sei se está dando para entender. Faz sentido o que eu estou falando, Diego? Ah, isso faz sentido. É o mesmo princípio do... da regra de ouro, né? Isso. Que todo elemento está conversando entre si, está dentro da... do... do... caralho, como chama? Círculo dourado? Ah, não. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O único carro feito com a regra de ouro foi o Beetle, né? Não, o OTT também. O OTT também, né? A gente usa mais... O Fernando Martins está perguntando por que seu apelido é Deigo, velho. Cusão. Não, é que... Ah, que malucuco. Como tudo é? Se quiser deixar para lá, é que só não podia perder a piadinha. O Luan perguntou assim, ó. O Luan é ficando, e às vezes ele vai escrever Deigo e ele solta um nos Deigo. No meio de Daniel, e aí ficou Deigo. Sensacional. Piadinha interna. O Luan, que é um puta de um cara bacana também, ele tem um canal que ele ensina também a galera a desenhar, ele está perguntando assim, Diego, onde estão as melhores oportunidades hoje, na sua opinião, para quem quer trabalhar nessa área de design automotivo? Onde estão as melhores... Oportunidades hoje na área? Cara, eu sempre vejo... Na área de modelagem, eu sempre estou precisando de gente. assim, dentro da área automotiva, né? E no Brasil também vai ter bastante coisa. Não agora, não falo agora, porque agora com o coronavírus aí, para o que ninguém esperava, né? Deu uma quebrada na nossa área, mas... Oportunidade, cara, é mais fora do Brasil assim mesmo que a gente tem, né? Hum... E o... Cara, eu acho que até que... Desculpa, pode falar. Ah, então, aqui dentro do Brasil tem bastante oportunidade para modelador. Tem... Bastante coisa rola. Tem, né? Hã? É, é na área automotiva, galera, mas não... Que nem... De modelador, né? Você vai fazer... Seria modelagem 3D e realmente tem muita oportunidade, tá? O... Venha... Deixa eu diminuir o meu áudio que tem retorno aqui, é ruim. Mas o Eduardo está fazendo até uma pergunta que pode complementar essa do Luan. Ele falou assim, cara, idade impede para entrar nessa área porque eu sou formado em design de produto, mas eu segui para uma outra área, mais para a parte mecânica. Apesar de desenhar em software há 15 anos, eu deixei de lado essa parte do desenho a mão livre. Então, Eduardo, o que eu comentei, eu respondendo a minha parte da pergunta, não pode... Cara, resgata isso, volta a desenhar a mão. Isso é muito importante. O próprio Diego comentou que, meu, é essencial. Se você quer focar nisso, começa do primeiro passo. Desenha a mão, né? Pega isso, retoma isso. E aí, essa parte da idade, eu quero até que o Diego responda isso. existe algum tipo de impeditivo por conta da idade, Diego? Nada, nada. Só que tem que ficar de olho também, né? Vamos ter bom senso aí, ver que a galera nova está... Tem gente que nem está na faculdade, ainda já está regressando aí, velho. Então, cedo do que tarde, mas não tem essa de idade também, velho. O que vale é o que você pode fazer? É, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Tem, tem... Nossa, quando eu, em 2007, eu nem sabia o que era design. Eu não sabia que existia a faculdade de design. Eu tinha 17 anos. Hoje, tem uma molecada de 15, 16, que já faz uns skets absurdos. Já sabe o que é design, já fez curso, já sabe, já... Meu, é diferente, é uma outra época. Então, realmente, é outro mundo, mas, na minha opinião, a idade não interfere de maneira nenhuma também. Ah, não. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Falei que é só com o brush, agora não para de mexer com o brush aqui, né? Eu vou... Eu dei uma finalizada aqui no meu, eu vou mostrar pra... Na verdade, eu finalizei, na verdade, sim. Eu só passei um pouco de... Uma canetinha Bic aqui pra finalizar. Deixa eu mostrar pro pessoal. Vocês vêm, se vocês... Cadê? Cadê? Alô, vocês estão me ouvindo? Tá, amor. Meu Deus. É que eu saí da live e entrei de novo, sem querer. Ainda bem que não caiu. Ó, o meu... Ah, deixa eu aumentar a tela aqui, enquanto o Diego finaliza o dele. Pera aí. Deixa eu tirar a pergunta aqui do... Do Eduardo, que a gente respondeu. Nossa, quanto comentário. Tem bastante gente, hein, Diego? Tem 140 pessoas assistindo, cara. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Essa é a minha ideia. O gurgelzinho que a gente deu uma rabiscada aí. Um compactinho. Se quiser, pode criticar, hein, Diego? Críticas positivas, negativas. De verdade. Ah, não é isso. É legal. É brincadeira, né? Deixa eu ver. É legal, inclusive, se você quiser fazer uma análise de verdade, Diego, sem dó, é legal porque a galera vai até entender como funciona no dia a dia do estúdio, que tipo de feedback você recebe, como que é o trabalho ali com o diretor de design, o que ele te fala, como que funciona. Tipo, vamos supor que eu sou o Diego e cheguei lá com esse sketch aqui. Como é que funciona? Cara, assim, ao meu ver, tá um sketch lindo. Agora, falando de design, você traduziu, você traduziu o gurgel ao pé da letra, assim, eu vejo como um gurgel moderno vai. Eu vejo como o carro de hoje. Tá. Mas eu vi que tem alguns elementos aqui, por exemplo, eu não consigo traduzir essa seta como, sei lá, eu traduzi a seta como se fosse o do gurgel antigo, assim, ou o chique do farol também. Mas o restante, a carroceria, que eu achei que tá bem legal, a roda bem bacana. Isso aqui é sua rabisqueira da roda? O que que é? Sua rabisqueira? Você falou? Da roda? É, rabisqueira. Não é isso, não é isso. Mas eu, pô, gostei, traduziu legal, é, eu vejo como o gurgel de hoje, assim, tá? Tá bacana. Eu tô fazendo um negócio aqui, mas, eu não sei se eu entendi errado também o que era pra fazer. Não, você entendeu certo, tá certo. Mas, eu tô fazendo um, tô fazendo um gurgel, sei lá. Dois mil e quanto? Dois mil e quando? Vai daqui uns, sei lá, vai daqui uns, dois aninhos? Boa, boa, mas é isso, pessoal, uma coisa que eu comento também, Diego, me corrija se eu estiver errado. Pra quem, tá pensando em design automotivo, quando você tá dentro da montadora também, de verdade, Diego, me corrija se eu estiver errado. Você tá lá, projetando o carro que vai ser lançado daqui três, quatro anos, é isso, não é? Quatro, cinco anos, então, não dá pra você ter também, tá lá desenhando o carro de hoje, ou de ontem. Tá certo? É tipo isso mesmo, Diego? É isso, é isso, velho. Você tem que estar pensando lá pra frente, você desenha alguma coisa, você já vê nos carros de hoje, às vezes, o produto pode lançar como se fosse algo antigo, né? Uhum. Ou demorar pra lançar, né? Às vezes tem projeto que atrasa. Exatamente. Depende de muitas coisas, né? Então, por exemplo, aqui, às vezes, algumas pessoas podem até confundir e acham que lançar um carro é simplesmente o designer ir lá desenhar um carro lindo e ele vai ser lançado. Não é isso, existe um orçamento do projeto, o público-alvo, né? Então, existe um motivo pra aquele carro ter saído daquele jeito, com o encaixe, sei lá, do para-choque daquele jeito, uma questão de custos, uma questão de você fazer o mesmo carro pra mercados diferentes, então, você tem que atingir um público maior. Tem essas questões também? E o designer tem que considerar essas questões, Diego? Ou eu tô errado? Ah, cara, são muitas áreas envolvidas, assim, o designer vai trabalhando com o andar do caminhão, aí. Mas, a gente, sim, a gente fica envolvido, às vezes, o projeto em pausa, às vezes, tem que considerar uma outra coisa, às vezes, tá desenhando com o farol, aí, fala, não, você vai ter que usar o farol de tal carro. Esses brakes aí, que, às vezes, você tá indo por um caminho, opa, peraí, tem que dar uma mudadinha. Olha que legal esse comentário do Diego, né? Então, por exemplo, né, você tá desenvolvendo um projeto, fala, não, não, você tem que fazer com esse farol aqui que a gente vai reutilizar, pronto, não é só você colocar o outro farol novo ali, aquele farol novo, ele vai ter que se comunicar, né, vai ter que ter uma identidade, uma linguagem totalmente adaptada para aquele design que você tava desenvolvendo. Não é só você encaixar, senão, você é um projeto totalmente estranho, né? É, você tem que adaptar realmente o projeto, redesenhar tudo de novo, não dá pra simplesmente encaixar o farol ali. Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta bacana aqui também. Pessoal, pra todo mundo que também tá perguntando, e se por um acaso eu não tô selecionando a pergunta, é simplesmente porque tem muita gente, muito comentário, que é muito legal, então, se eu deixei passar a sua pergunta, seu comentário, eu peço desculpa, eu tô tentando acompanhar o máximo possível e trazer, e selecionar as perguntas que podem tirar o maior número de dúvidas possível, beleza? Diegão, mais uma vez, não tenha pressa, vai no seu tempo, a hora que você estiver finalizando, você fala, tranquilo, tá? Aqui não tem hora, até meia-loite é hoje. Demorou. Eu tava tentando, sei lá, sei lá o que eu tô fazendo, mas... O Fernando falou assim, Diego, dentro da montadora, você tem algumas regras a seguir em relação ao design da marca ou você pode sair meio que livre nas linhas? Depende do projeto. Tem projeto que, sim, tem que seguir a identidade, claro, tem que buscar alguns elementos da identidade atual, mas, quando é alguma coisa nova, alguma coisa lá pra frente, é totalmente livre. Claro, você não vai desenhar um Nissan com um cara de Volkswagen, mas, também do bom senso, assim, você pode mudar bastante. E que é uma nova identidade da marca. É, inclusive, até pra, possivelmente, buscar novas identidades e elementos que possam ser uma evolução da identidade que tem hoje, né? Sim. E esse, inclusive, é um dos principais desafios, não é? Esse é um dos principais desafios do design automotivo. Ó, eu vou mostrar um segredinho pra vocês aqui que estão assistindo. Olha lá, presta atenção, galera. Cada um faz de uma maneira, assim, o... Lembro que, no final dos skets, o Tuco, o Le, eles davam o merge na layer e passavam, davam o color dodge, né? Uhum. esse processo eu vi em várias, não só no design automotivo, mas em várias outras áreas, é, Concept Artist, que faz esse mesmo processo, que chega no final e dá umas, umas acentuadas, né? E eu tava buscando a melhor maneira de fazer isso. E qual foi a que eu achei? Eu crio uma layer nova, vou nos efeitos, opções de mesclagem. Aqui eu desabilito pra mesclar a camada recortada com o grupo e a transparência que determina a camada. E o modo de mesclar eu deixo como luz brilhante. Dou um ok. Tudo que eu pintar nessa camada, tudo que eu pintar nessa camada de branco, vai dar uma explosão de luz. E tudo que eu pintar de preto, explosão de sombra. Pra criar um contrastizão nos volumes do carro. É, pra... dar uma realçada no meu spot de luz aqui, da onde tá vindo minha luz. E o que eu quero mais destacar, né? Peraí que eu tô perdido. Ok. Deixa eu deixar o screen. Então vem aqui, ó. Olha que demais. Começa a saltar o volume do carro. É saltar. Olha que luz. Fantástico. Não faz de uma maneira, né? Tem N maneiras de você chegar no mesmo... Aham. resultado, mas... É uma maneira que eu encontrei que eu achei legal. Sensacional. Sensacional. O carro, ele muda. Ganha um volume, né? A ressalta... É mais vida, né? É. É um contraste muito bacana e ressalta realmente o shape do carro, né? Eu falei carri porque fica retornado aqui. Então, mas uma coisa que eu acho legal até reforçado, um último comentário que o Diego fez, galera. Um dos principais desafios do designer é justamente encontrar, né? Buscar uma possível nova identidade pra marca. Como, por exemplo, vocês chamam essa... a identidade da própria Nissan, né? Que é o... V-Motion. Ele... É aquela grade que a gente vê em todos os carros. Vocês têm algum nome pra isso? V-Motion. O atual, né? V-Motion. 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 Exato. Então, assim, imaginem que um dos trabalhos do Diego, por exemplo, é buscar uma possível evolução do V-Motion, né? Uma próxima nova identidade que venha destacar e possivelmente ser a linguagem adotada pra todos os carros da marca, pra uma próxima geração. Isso a gente vê, né, Diego, que aconteceu muito forte, por exemplo, na revolução da própria Kia, né? Que trouxe aquele elemento que eles dizem, né? Que é ali a boca de um tigre, né? Aham. Tem até um nome, eu não lembro. É o Peter Schreier, né? Isso. Ele era designer da Audi? Isso. Exato. Então... Hã? Que é da Hyundai. Exato. Que é da Hyundai. Então, ele desenvolveu esse elemento que se tornou a identidade da Kia pros carros. Isso é fantástico, né? Hoje você vê aquela grata, você sabe que é o Kia, você não precisa nem ler o Kia. Isso é muito bacana, é muito interessante, é uma coisa que os designers buscam. Cara, vou fazer um reflexinho duro aqui, mas... Beleza. Vou fazer um vidro, vai. Ah, subiu a minha layer. Legal. Sério, eu tô perdido aqui. Olha o tamanho da janela da layer, você consegue ver. gigante... É enorme. É por conta da live, né? É. De estar compartilhando tela, ele deve entender de uma outra maneira, né? Eu tô com... Eu tô com dois monitores aqui, e aí... Deu uma cagada nesse aqui de baixo. É, tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta bacana, até que eu perdi aqui. Ah, essa pergunta do Andrius é legal. Olha só, Digão. Na montadora existem vários designers, tipo, cada um projeta alguma parte específica do carro, por exemplo, um faz o interior, outro, outro exterior, e eu estendo mais a pergunta, como funcionam os times de design, se é dividido realmente interior e exterior, ou se, por exemplo, dentro do interior tem mais uma divisão, ou dentro da parte, tipo, exterior design, né? Tem várias divisões. Como é que funciona no desenvolvimento de um projeto? E existem projetos em desenvolvimento global, vocês e mais algum outro estúdio desenvolvendo um mesmo projeto? Como é que funciona? Falando de times, o nosso time aqui no Brasil é um time pequeno, né? Mas em institutos maiores, sim, a gente tem a divisão de times, né? O design lead, que é responsável por cada time. E aí, você, depois de ter ido à competição em um sketch ter sido definido pelo executivo lá, que vai pra frente aquilo lá, aí tem um split dentro da equipe. Cada um vai fazer tal parte, ou um vai cuidar da frente, o outro vai cuidar da traseira. Tem isso. Às vezes o cara vai cuidar do carro inteiro, o exterior, o outro vai cuidar do interior. Então, tem isso também. Tem essa divisão depois que o sketch foi aprovado. Antes disso, antes da competição, geralmente um designer trabalha em um carro. Mas quem trabalha em exterior não vai fazer o interior. Isso... É de praxe. É. Pelo menos dentro da Nissan, assim, eu nunca vi um cara que fez o interior e exterior. Boa. Ótima pergunta aqui do ano. Tem gente que trabalhou em estúdio maior aí, o Leio, o Arthur, o Fernando mesmo trabalhou em estúdio maior já. Eles podem ajudar a responder. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Eu não sei o que eu passo mais no meu gurgel. Acho que tá... Tá show? Acho que tá ok. Eu vou dar uma finalizadinha aqui, só. Sempre eu dou uma realçada no sketch. Ah, legal, legal. Pra dar um ar bem gestual, né? Como você fez com a beaker no final? Uhum. Eu tô sem brush aqui. Eu tô usando os defaults, mas... Eu costumo usar os defaults mesmo do Photoshop, mas eu regulo transferência, shape dynamics... Pra ter essa... É, tem um pessoal que me perguntava, olha, eu consigo fazer sem tablet? Assim, não dá, porque você não tem o gestual a pressão da caneta, que é o que vai trazer pro seu rendering digital ali. Assim, ele vai te permitir, a tablet vai te permitir criar esses efeitos. Então, sem a pressão da caneta e sem o gestual do traço, você não consegue fazer um rendering digital, né, Diego? Isso aí. É a pressão da... É, tem gente que faz no mouse, cara. É impossível fazer no mouse. Dá. Assim, mas é bem outro discurso. Só o Morita que faz o sketch no mouse, velho. Mas é o que você falou, a... A Cintiq, por exemplo, ou a Intus, qualquer mesa da Wacom, ela simula a pressão, né, da caneta. Uhum. Você aperta mais forte, você tem um traço mais forte, mais firme, você aperta mais fraco, você tem um traço mais suave. Sim. E essa pressão que dá essa dinâmica no sketch, traz esse ar de... Parece que foi feito na caneta. Boa. Diego, olha, tem uma pergunta legal de um rapaz aqui, do Jonathan, que é muito legal, e eu quero ver o que você vai responder. Ele falou assim, não tem vidro lateral? Não tem vidro lateral. É... Pô, tem diversos conceitos. Eu posso... Vai. Posso primeiramente falar que é um carro autônomo. É, boa. Você não precisa do vidro lateral, porque... Você tem... Pode ser câmera isso daqui? Assim, vai ter... Vou pensar ainda... Durante o... Durante o meu sketch, eu geralmente penso, assim, por que eu não estou fazendo vidro? Mas primeiro, eu pensei no styling. Se eu colocar um vidro aí, eu vou matar o que eu estou pensando como conceito de design. Então, depois eu penso em como vai funcionar. Essa é uma maneira de pensar. A outra maneira é quando vem o briefing e você tem... Ah, tem que colocar um vidro aí. Beleza. Vamos fazer um vidro... Sei lá. Tem conceito da... Da... Da Sherry, por exemplo, que tem um vidro ali do lado, mas eles fizeram uns hexágonos. que dá para você ver ainda. Foi do Alan de Rosier. E, meu, é possível fazer. Eu prefiro aqui falar que estou pensando em um carro autônomo. Tá. Não. E é engraçado. Eu até comentei essa pergunta. Uma pergunta engraçada, é boa. mas, assim, eu estou fazendo um sketch muitas vezes e, cara, não são... Não é uma pessoa, são vários. Fala assim, Adonis, mas cadê a linha da porta? Cadê a maçaneta? Cadê o esguichinho da água? É engraçado. Mas, pessoal, explicando, né, até o que o Diego estava falando, é o seguinte, quando a gente está fazendo um sketch, um rendering, você está criando, esses tipos de detalhes, eles não podem influenciar, você não precisa considerar eles nesse momento. Você está criando, você está desenvolvendo, você tem que deixar o seu conceito, a sua proposta de design fluir. Não é isso, Diego? É isso. É, eu queria fazer alguma coisa de impacto visual legal aqui. Claro, no meu dia a dia, eu não vou chegar na apresentação de design e apresentar um carro sem vidro. Você trouxe dado. Mas, aqui, vamos fazer um sketchinho, brincadeirinha e tal. Eu posso pensar em uma viagem aqui que aqui não precisa de ninguém dirigindo esse carro. Exato. Posso tirar o retrovisor, posso tirar o vidro da frente de cozido? É, o meu não tem, o meu meio que não tem vidro da frente. Isso é importante no portfólio também. A gente está cansado de ver coisa que a gente já vê na rua. A gente gosta de historinha. Então, é legal você pensar em alguma coisa que levantou essas questões aí. Exato. O Fernando Martins falou assim, bom, para a galera se desapegar do óbvio, pode ser outro material no lugar do vidro, por exemplo, que é possível ver apenas de dentro para fora. Já existe isso, por exemplo. Fala aí, Adonis, é verdade. Por exemplo, é que, inclusive, o tema da live de hoje é isso, é design automotivo. então, você aspirante ou como designer automotivo deve considerar isso, tudo que existe de novo, de tecnológico, que você pode colocar ali na sua ideia, no seu projeto. Então, isso realmente é muito bacana, muito importante. E eu queria mostrar, e vocês vão ver na proposta final do Diego, por exemplo, elementos que a gente desenvolveu na nossa proposta que são elementos e vocês vão entender olhando o gurgel antigo, olha só, por exemplo, no meu aqui, tem, por exemplo, o grafismo, que é a faixinha, deixa eu aumentar o meu aqui, espera aí, aqui, é o que o Diego falou, a minha proposta é uma coisa assim, é como se fosse o gurgel hoje mesmo, você pega hoje, puta, como seria exatamente o gurgel do passado e hoje? Seria mais uma coisa mais ou menos assim. Então, eu peguei exatamente o farolzinho quadradinho dele e coloquei aí, mas lógico, eu penso tipo num farol full LED, meu, um quadradão branco, bem meio, sei lá, steampunk, assim, o negócio quadrado, um painelzão de LED branco, a setinha, a mesma coisa, um painelzinho de LED laranja, mas olha como o grafismo vermelhinho está aí, o tamanho do carro. Até aqui atrás, no, como fala? É, bem atrás da, a coluna C aqui, eu fiz as, tipo umas entradinhas de ar, né, os frisinhos que tem no gurgelzinho, enfim, eu busquei uma coisa super próxima, é como se eu tivesse pego exatamente o gurgelzinho do passado e colocado ele hoje, tipo, na rua. O Diego, ele foi mais além, ele pensou no carro daqui três, sei lá, três, quatro anos, mas vocês vão ver na proposta dele que tem, ele considerou essas coisas, esses elementos. Olha, então, o grafismo, a identidade, olha só a frente, eu vou, cadê a sua tela aí, Diegão? Aí, olha que fantástico, você vê o gurgel aí, eu também peguei uma foto diferente da do Diego, mas, olha só como a parte do farol, né, e do para-choque ali, enfim, ninguém é melhor do que o próprio Diego para explicar, Diego, por favor, explica para a galera a sua ideia, a sua proposta, por que você fez isso, defende aí o seu projeto. Sim, não, um dos elementos que eu achei importante trazer foi esse gráfico aqui, né, esse gráficozinho que a gente tem na frente, que a gente tinha aqui, eu só acelerei um pouquinho mais, eu pensei no início em fazer alguma coisa quadradinha para combinar aqui com o gráfico lateral, que eu também tentei achar uma tradução para essa, para esse, esse, como se chama, overfender aqui, que é ressaltado e já emenda com o Robert Peno aqui, com outro overfender, eu tentei achar uma, sei lá, fazer um corte com o corte do gap aqui da porta, para traduzir o gráfico de uma forma diferente, em shape, né, e aí, eu tentei combinar os dois gráficos aqui, eu dei uma acelerada no da frente, para ficar um pouquinho mais agressivo, ao invés de fazer um negócio mais funny, mais urbaninho, assim, tentei agressivar um pouquinho mais para ficar mais bacaninha, joguei os três rajadinhos aqui atrás, só que fiquei com premissa de fazer, e nessa vista também, eu não estou vendendo essa parte do carro, né, então, isso é importante também falar, porque, às vezes, você está fazendo um sketch, você não, um sketch não é suficiente para você vender a sua proposta, então, você vai ter que achar todas as vistas ali que você precisa para poder vender o projeto como um todo. Exatamente. Então, sempre, por isso que, quando a gente apresenta, a gente apresenta três partes frontal, traseira e lateral, você consegue pegar o carro como um todo, e, às vezes, se precisar, ainda mais vista, uma top, depende do que você está fazendo, né, nessa vista, eu estou vendendo mais esse gráfico da frente. Perfeito, cara. É isso, e alguns elementos, como essas três, essas três entradinhas de ar, eu vou prolongar aqui para dar uma largada no carro, não deixar ele tão narrow, né, acho que é isso. Meu, simplesmente, é um pouquinho tempo para a gente fazer, eu poderia ficar aqui e melhorar esse gráfico da lateral, que eu fiz só no brush ali, mas, é só uma, uma demonstraçãozinha rápida aí do que a gente pode fazer. Meu, ficou simplesmente animal, não tenho o que falar, eu não esperava menos do que um rendering um fudidaço seu. Valeu. Meu, ficou? Não, tá bem simplesinho mesmo, não é? Ficou insano, ficou insano. Valeu. E, putz, eu fiquei muito feliz ter uma galera aí ainda assistindo, comentando, a gente conseguiu que o pessoal continuasse assistindo a gente aí por um bom tempo, que foi muito legal, foi realmente uma oportunidade única para mim, eu aprendi um monte aqui com o Diego hoje, espero que todos vocês que estão aí acompanhando a live também tenham curtido, aproveitado, aprendido, Diego, por favor, dê seus comentários finais, o que você achou, o que você curtiu, não curtiu, dê as dicas, enfim, fica à vontade aí, cara. Não, foi muito legal, primeiro, agradecer você aí pela oportunidade de participar dessa live e a todo mundo que está assistindo aí de ter ficado até o final, eu sei que é chato ficar olhando o cara desenhar, mas, obrigado, eu sei que é do interesse de vocês, eu tentei passar um pouquinho aí do que é o meu processo, é uma rápida demonstração, mas, como eu falei, a gente tem mais tempo durante o, a nossa rotina de trabalho mesmo, para fazer um sketch melhor, mas, eu só quis mostrar um pouquinho aí do processo, espero que tenha acrescentado em algo para vocês aí, eu dei algumas dicas, tem um monte de dicas para dar para vocês, eu vi que a gente, teve gente agradecendo a dica, acho que do Highlight, bem na hora que eu falei do Highlight, e, caso vocês tenham mais dúvidas aí, quiser me contatar, pode contatar, que é um prazer ajudar o pessoal que tem a mesma paixão que eu, que é desenhar carro, né, desde criança, sempre, sempre adorei desenhar carro, eu apoio sempre e estou sempre aí para ajudar no que eu posso. Fantástico, fantástico. O que eu conheço, né? Boa, boa, é isso aí, pessoal, inclusive, eu deixei aqui no, no, o primeiro comentário, desculpa, a descrição desse vídeo aqui, aqui embaixo, se você clicar, lá vai ter tanto o Behance do Diego quanto o Instagram dele, então, podem procurar, é só clicar aí no link, vocês já vão cair lá, não deixem de seguir o trabalho dele, que também é um trabalho referência, não deixem de seguir o trabalho do Arthur Martins, se você chegou depois na live e você não viu essa parte, esse comentário, assiste a live do começo, acompanha desde o começo, que está cheinho de comentário, de dica, a gente tirou várias dúvidas. O Arthur e o Leandro, né, os dois, o Arthur e o Leandro, para mim, que acho que são as maiores referências aí. Meu, referência, assistam a live de novo, para quem não viu, porque a gente deixou isso bem claro, sigam eles, porque os caras são referência, só trabalho incrível, não tem o que falar, e, para concluir, só para vocês saberem, minha webcam voltou, só que agora já está acabando a live. Está acabando a live. Pessoal, se você está aqui até agora, muito obrigado, foi um prazer estar aqui de novo, repito, é uma felicidade muito grande, é uma, é muito gratificante poder estar aqui, passando conhecimento para vocês, vendo o que vocês estão curtindo e absorvendo, como eu falei, eu quero realmente democratizar o desenho de carro de uma maneira ampla, e cada um, na verdade, vai seguir para aquilo que mais gosta, seja design automotivo, ilustração, arte, o que for, eu estou aqui duas vezes por semana e estou direto lá no Instagram, ajudando como eu posso todos vocês, foi um prazer enorme, obrigado a todo mundo que participou, se você não se inscreve, se você não se inscreve, eu se inscreve aí, se você não deixou o like, deixa o like, manda o vídeo para um amigo, que eu tenho certeza, um amigo, uma amiga que curte desenhar carro, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para eles também, e, pô, é isso, Diego, muito, muito, muito obrigado, cara, foi um prazer. Eu que agradeço, cara, obrigado mais uma vez. Mais hora do que eu imaginava, cara. Quando quiser, é só me chamar de novo aí, estamos sempre juntos, e obrigado mais uma vez pelo convite, muito show participar. Que isso, eu que agradeço. Diego, obrigado, galera, valeu todo mundo, valeu, galera, obrigado. Vamos descansar, domingão, amanhã, segundona, e vamos que vamos. Eu vou encerrar por aqui. Valeu todo mundo, a gente se fala, um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera.